Olá, bem-vindos de volta! Você que não me conhece, eu sou a Silvia Matos, nesse canal Ensino Crochê. Seja muito bem-vindo! Se você gosta dessa arte do crochê, você está no lugar certo. Aqui tem várias coisas bacanas para você ver, desde itens de decoração, vestuários infantis, amigurumis, acessórios para bebês, enfim, roupas para adultos, tem uma variedade de coisas para quem gosta dessa arte. É só se inscrever que assim você será notificado toda vez que eu postar o conteúdo, né? E dessa forma também você contribui aí no crescimento, no fortalecimento do meu canal. E o passo a passo de hoje, gente, é esse lindo cropped ou topzinho infantil em crochê. Esse aqui eu coloquei o nome dele de cropped rubi, né? Nessa cor maravilhosa, na cor vermelha. Já tem alguns modelinhos aqui nesse estilo, né? Tem um modelinho azul, que é o cropped safira, que eu fiz especialmente para minha filha, que se chama safira. Agora eu trouxe o modelo rubi na cor vermelha. Ele é bem simples de fazer, ó. A manguinha dele é manguinha estilo manguinha princesa, ponto tela, pontinhos altos. Então, é muito simples. Eu acredito que até o pessoal que está iniciando aí vai conseguir fazer, né? Que já tem uma certa habilidade, possam conseguir fazer tranquilamente. A parte de trás, assim, é com essa abertura que dá para ajustar, né? No corpinho da criança. Esse modelinho eu fiz um tamanho 4, mas dá para vestir também um tamanho 3, porque ele é bem... Fica bem ajustadinho no corpo. Dá para usar um tamanho 4, 5, acredito que até uns 6 anos. Pelo fato de ser dessa forma, eu sempre gosto de fazer com essa abertura, porque ajusta melhor no corpo e não tem dificuldade na hora que for usar. Esse modelo você pode fazer ele mais compridinho, estilo uma blusinha, ou você pode fazer curtinho como cropped. E eu fiz ele, assim, mais curtinho ainda, porque eu pretendo usar essa parte aqui como um vestidinho, tá bom? Então, se você quer fazer o vestidinho usando esse mesmo modelinho aqui de top, já deixa preparado que na próxima aula eu vou trazer um vestidinho para a gente adaptar nesse croppedzinho aqui, certo? Vamos lá para as medidas. Esse cropped de comprimento, ele ficou com 16 centímetros, mas você pode fazer o tamanho que você quiser, dá para adaptar aí para diferentes tamanhos, inclusive para um aninho, dois aninhos, enfim. Né? Porque você vai usar, vai fazer ele sob medidas, você vai usar essa medida que é o comprimento, né? E a medida do busto. Então, é bem fácil mesmo para adaptar para diferentes tamanhos, ok? Até mesmo o modelo adulto, você pode adaptar. De largura, ele ficou com 22, né? Que é a metade, então seria 44 centímetros de circunferência de busto. A manguinha ficou com 11 centímetros. Esse cropped eu usei o fio Anne. Usa pouca linha, foi menos de um monovelo para fazer esse tamanho, né? Porque é um tamanho pequeno. Mas você pode usar aí a linha da sua preferência. Vamos lá para a lista dos materiais. Bom, gente, vamos lá então para o nosso passo a passo do cropped infantil em crochê. Para fazer esse cropped, eu vou usar fita métrica, agulha de crochê de 2 milímetros, a tesoura, marcadores e o fio Anne na cor vermelho, cor paixão. Vamos lá então para o passo a passo. Eu começo fazendo a laçada inicial. Vou fazer algumas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa quantidade de correntinhas aqui é a medida do comprimento do cropped. Ou seja, o meu cropped eu estou fazendo ele com 15 centímetros de comprimento. Então, eu fiz aqui 26 correntinhas. Que equivale aqui 15 centímetros, ok? Então, você vai fazer a quantidade de correntinhas até alcançar o comprimento do cropped. Deixa eu pegar aqui o meu rascunho para explicar melhor. Então, essa primeira medida que eu vou trabalhar vai ser a altura. Eu tenho que ter a quantidade de correntinhas equivalente ao tamanho, ao comprimento, né, do seu cropped. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com o tamanho de 15 centímetros. Então, eu fiz 26 correntinhas, que já é o suficiente, né, para dar essa medida aqui. Se você quiser um cropped maior, mais comprido, você vai precisar fazer mais a quantidade de correntinhas que equivale à altura do seu cropped, ok? Vamos lá. Então, eu fiz aqui 26 correntinhas, né, que equivale à altura, ao comprimento do cropped. Eu vou fazer aqui mais três para virar. Uma, duas, três, que equivale à altura de um ponto alto, né? Na verdade, são duas correntinhas equivalente à altura de um ponto alto. E aqui, eu volto na primeira, segunda, terceira. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Aliás, vou fazer um ponto alto alongado. Então, eu vou trabalhar aqui com pontos altos alongados. Dou uma laçada, vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. Tiro uma, tiro duas, tiro duas. Dou uma laçada, vou no próximo, um ponto alto alongado. Tiro uma, tiro duas, tiro duas. E desse jeito, eu vou seguir até o final aqui das minhas correntinhas, ok? Chegando aqui no final das minhas correntinhas, subo uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho. E volto fazendo ponto sobre ponto. Porém, eu vou pegar só uma alcinha aqui, ó, da carreirinha anterior, certo? Tenho aqui as duas alcinhas, eu vou pegar uma alcinha aqui apenas, ó. Alcinha de trás do ponto. E aí, eu volto fazendo ponto sobre ponto. E vou fazer essa mesma sequência de carreiras, ida e volta, sempre pegando uma alcinha, né? Essa alcinha aqui de cima, até alcançar a medida da parte da frente do busto, ok? Então, terminei aqui as minhas carreirinhas. Eu fiz um total de 21 carreirinha. E em centímetro, ficou com aproximadamente 21 centímetros, certo? Eu tô fazendo aqui uma medida de 20 centímetros. Só essa parte da frente. Como é um busto de 40, então, eu vou fazer só essa parte aqui da frente, que seria 20 centímetros, certo? Então, aqui, ó, eu fiz um total de 21 carreirinha. Lembrando que esse ponto, ele cede bastante. Olha a elasticidade que tem. Então, pra que não fique folgado, é o ideal que você diminua aí alguns centímetros, né? Só que a parte de trás, a gente vai fazer um pouquinho menor, por conta dessa elasticidade que tem aqui. Então, vamos lá. Agora, vamos começar a trabalhar a parte de trás do cropped em crochê. Sigo aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale à altura de um ponto, mais uma correntinha, que vai ser o espaço entre um ponto e outro, ok? Então, eu fiz aqui um total de quatro correntinhas, dou uma laçada. Vou pular um ponto de base, vou para o próximo, faço um ponto alto alongado. Tiro uma, tiro duas, tiro duas. Uma correntinha de separação, pulo um de base, vou para o próximo, faço um ponto alto alongado. E essa vai ser a sequência até chegar aqui no final da minha carreirinha. Pulo um ponto de base, vou para o próximo, um ponto alto, uma correntinha. Vou terminar as minhas aqui e já retorno. Chegando aqui no final da minha carreirinha, eu volto fazendo ponto sobre ponto. Subo três correntinhas, uma, duas, três, mais uma, né? Quatro, que é o espacinho. E venho aqui em cima do ponto de base, faço um ponto. Uma correntinha de separação, vou para o próximo. Faço ponto sobre ponto, certo? Vou seguir fazendo carreirinha de ida e volta, até completar aqui a medida de aproximadamente dez centímetros. Porque eu vou fazer separado. Dez centímetros e dez centímetros, ok? Então, eu vou fazer essa medida aqui, ó. Dez centímetros... E dez centímetros, certo? Vou terminar os meus aqui e volto pra gente iniciar as manguinhas. Então, gente, terminei aqui os dois lados. Ficou com aproximadamente 43 centímetros, certo? Aqui eu já coloquei as marcações onde vamos iniciar a manguinha. Porém, aqui eu vou fazer uma carreira, aqui, ó. Nessa parte de cima, eu vou fazer uma carreira com um pontinho tela. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas, dou uma laçada, venho aqui no ponto de base, faço um ponto alto. Aí, eu sigo até aqui, ó. Na parte de cima, ok? Que é a parte onde a gente vai começar a fazer as manguinhas. Então, eu vou terminar aqui. E retorno pra gente iniciar as mangas. Aqui é ponto alto normal, tá? Não vou trabalhando demais com ponto alongado. Uma correntinha, venho no ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, venho no ponto de base, um ponto alto. Chegando aqui, gente, nessa parte, ó. Eu vou fazer uma correntinha, venho entre um ponto alongado e outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou entre uma carreirinha e outra, faço um ponto alto. E essa vai ser a sequência, ok? Então, eu vou seguir, fazer toda essa parte. Chegando aqui, eu já posso arrematar o fio. E aí, eu volto pra gente fazer, iniciar a parte da manga. Então, aqui, ó. Terminei de fazer o meu pontinho tela, certo? Aqui, ó. Ficou, assim, um pouquinho mais fechado só essa parte aqui, mas isso é ótimo. E aqui, eu já coloquei os marcadores, onde eu vou iniciar a minha manguinha. Aqui, ó. Contei seis carreirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Que dá exatamente também seis quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em centímetros, a parte aqui, da parte da axila, seis centímetros e seis centímetros, certo? Entre uma manguinha e outra, ficou dez centímetros. Pra você se basear melhor, o ideal é que você meça numa roupa, ó. Eu peguei aqui um vestidinho. Ele tem... Ele tem o mesmo estilo de manguinha, que é essa manguinha aqui, princesa. E eu medi aqui, mais ou menos, o mesmo espaço, certo? Ou você pode medir diretamente na pessoa, ou na criança, né? Você vai colocar a partezinha aqui do corpinho. E vai marcar onde que vai ficar as manguinhas. E agora, vamos lá iniciar as nossas manguinhas. Então, esse é o lado direito. Já coloquei os marcadores, vamos pra as manguinhas. Então, aqui as manguinhas, ó. Onde tá a minha marcação, eu vou começar um quadradinho antes, certo? Bem aqui, ó. No meio do quadradinho, passo com a minha agulha por dentro, trago a laçadinha. Vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Dou uma laçada, venho aqui, ó, no pontinho do meio. E vou fazer aqui um leque dentro desse ponto. Faço um... Dois pontos altos. Duas correntinhas. Uma, duas e dois pontos altos aqui dentro. Um... E dois. Dou uma laçada, venho aqui, ó, no ponto... No próximo pontinho, faço um ponto alto. Então, ficou desse jeito. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o trabalho. E vou fazer aqui dentro do leque, outro leque de dois pontos. Um, dois. Duas correntinhas e dois pontos aqui dentro. Um e dois. Dou uma laçada, vou pro ponto seguinte, ó. Vou pular esses dois pontinhos aqui do leque, vou pro próximo ponto. E faço um ponto alto. Ficar leque sobre leque, ok? Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o trabalho. E volto fazendo a mesma coisa. E dessa forma, eu vou seguir fazendo até completar aqui a altura da minha manguinha, certo? E a gente vai prender ela aqui atrás. Vou fazer aqui, já retorno e falo pra vocês quantos leques eu fiz. Aqui, ó, a minha alcinha e ficou com um total de 19 leques. Você mede no corpo da criança, vê se tá certinho, se não vai ficar caindo, né? E aí, eu vou prender aqui com pontos baixíssimos. Aqui, vou prender nesses dois quadradinhos, ó. A partir desse quadrado que eu iniciei, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze quadradinhos aqui embaixo. Em centímetros, esse espacinho vai ficar com doze centímetros, certo? Contando aqui, da última carreirinha, ficou uma, duas, três, quatro. Na quinta, da última carreira, que eu conto cinco carreiras pra trás, tá certo? Mas aí, o ideal é que você meça na criança ou pegue uma peça pra você se basear, tá bom? Aí, eu vou prender aqui com pontos baixíssimos aqui nesses dois quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco aqui, ó. Quinto e o sexto. Vou prender aqui entre esses dois. Pego aqui a minha laçadinha, vou inserir aqui, bem em cima do ponto. E vou puxar. Vou prender com pontos baixíssimos aqui, um ponto. Do leque, um ponto do outro lado. E vou prendendo toda essa parte aqui. Se você preferir, você pode usar agulha de costura também. Ó, um aqui no meio das duas correntinhas, um pontinho lá do outro lado. Próximo pontinho. Mais um pontinho lá do outro lado. Aqui no meio. Último aqui pra finalizar. Último, vou fazer um ponto baixo. Então, ficou desse jeito aqui. Pode fazer com a agulha de costura. Aqui ficou do lado de dentro, tá vendo? Você vai virar. Ficou assim. Aí, você pode fazer a outra alcinha assim, coloca na criança, vê se vai ficar certinho, pra depois continuar a nossa manguinha. Porque até aqui é mais fácil de você mudar alguma coisa se for necessário, né? E aí, feito as duas alcinhas, a gente continua com a manguinha, ok? Vamos lá, então. Então, terminei aqui de prender as duas alcinhas. A costurinha ficou do lado de dentro. Os dois lados. Em centímetros, essa alcinha ficou com aproximadamente... Ficou com 23 centímetros. Alcinha. Certo? Aí, eu vou começar a fazer aqui de baixo, ó. Baixo da frente, venho aqui, pego a minha laçadinha, vou amarrar o fio. Aqui do meio, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Venho pro próximo quadradinho. Faço um ponto alto. A manguinha também, eu vou trabalhar com pontinhos tela, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui atrás. Uma correntinha. Venho pro próximo quadradinho. Um pontinho alto. Uma correntinha, vou pro próximo, um pontinho alto. Então, fiz aqui, ó, três quadradinhos. Uma correntinha, venho aqui pro ponto... Em cima do ponto alto, faço um pontinho alto. Uma correntinha. Pro meio, faço um pontinho alto. Uma correntinha. O ponto alto, eu faço... Aqui é que eu tô fazendo o aumento já, tá bom? Ó, coloquei um ponto no meio do quadradinho. Então, eu já comecei com os aumentos. Essa parte aqui, gente, vai ser a parte em que você vai definir a largura da sua manguinha. Se você quiser uma manguinha bem larguinha, bem bufante, aí você aumenta aqui os pontos, ok? Ó, iniciando aqui a... Iniciando aqui a parte da alcinha, ó. Vem aqui pro meio. Passo um pontinho alto, uma correntinha. Aí, meio daqui, um ponto alto. Uma correntinha. Pro meio, esse espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, ó. Na pontinha, um ponto alto. Consegui, chegando aqui, ó. Eu volto pra fazer essa última parte aqui com vocês. Então, chegando aqui, ó, no final da minha carreirinha. Fiz aqui o último pontinho. Entre a alcinha e o corpinho, faço uma correntinha. Aqui, venho, faço aqui no meio, ó. No meio, faço um ponto alto, uma correntinha. Em cima do ponto anterior, eu faço um ponto. Uma correntinha. No meio, faço um ponto. Uma correntinha. Em cima do ponto anterior, eu faço um ponto. Uma correntinha. E esses três últimos aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou fazer normal. Aliás, vou fazer mais um aqui no meio. Uma correntinha. E aqui, eu vou fazer em cima do ponto. Uma correntinha. Aqui, eu vou fazer em cima do ponto. Tá, aqui não vou fazer aumento, porque essa parte que fica embaixo do braço, então, eu acho que não tem necessidade de fazer aumento. Uma correntinha. E vou prender aqui, ó, na terceira correntinha. Segunda correntinha. Com um ponto baixíssimo. Aí, eu subo uma, duas, três. Quatro correntinhas. Aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto, certo? E vou seguir aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto, até dar mais ou menos aí o tamanho da minha manguinha. Ok? Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras, mais ou menos aqui uns quatro, cinco dedinhos. Aí, eu volto com vocês e falo a quantidade que eu fiz e o tamanho que tá ficando. Tá certo? Então, eu terminei aqui. Fiz um total aqui de onze carreirinhas, de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer a última carreirinha, que é a carreirinha de acabamento. Em centímetros, essa manguinha, ela ficou, né, até aqui, ficou com dez centímetros. Exatamente dez centímetros, porém, eu vou fazer mais uma carreirinha aqui de acabamento, então, vai ficar um pouquinho maior. Para fazer essa carreira de acabamento, faço um ponto baixo no meio do espacinho, um meio ponto aqui em cima do ponto, um ponto alto no meio, três correntinhas, uma, duas, três. Faço um pontinho aqui, um ponto baixíssimo, formando picô. Dou uma laçada, venho em cima do ponto, faço um meio ponto alto. Então, vai ficar desse jeito. Aí, venho no espacinho seguinte, faço um ponto baixo. Em cima do ponto, faço um meio ponto alto. No meio, faço um ponto alto. Três correntinhas, uma, duas, três. Um ponto baixíssimo aqui, pegando essas duas alcinhas, ó. E um ponto, um meio ponto alto aqui. Então, vai ficar desse jeito. Certo? E vou repetir por toda a minha volta até chegar aqui. Chegando aqui, eu já posso arrematar esse fio e finalizar essa parte. Um quadradinho, eu faço um pontinho baixo. No próximo, em cima do espaço, eu faço um meio ponto alto. No meio do quadradinho, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto baixíssimo, um meio ponto alto e um ponto baixo, ok? Eu vou seguir o meu aqui. Finalizando, eu volto pra gente fazer a outra parte. Chegando aqui no final, ó. Finalizo com um ponto, um ponto baixíssimo, que é onde eu iniciei. Aqui, eu já posso cortar o fio. Coloco aqui as pontinhas aqui por dentro pra arrematar. Então, terminei aqui. Aqui ficou com 11 centímetros de largura por 19 de comprimento. Então, ela ficou bem grandinha, ó. Na hora que fechar, vai ficar bem cheinha, tá? Se você quiser que ela fique menor, aí tem que fazer menos pontos nessa parte aqui, ó. Que a gente iniciou, certo? Aqui, eu vou colocar um elástico. Esse elástico é a circunferência do braço, olha, em centímetros. Ficou com 17 centímetros de comprimento. E você vai medir, né, a largura, a circunferência do bracinho. E vai cortar o elástico no... Na medida certa. Eu vou passá-lo. Aqui, eu virei do lado avesso, porque eu vou costurar as duas pontinhas do elástico do lado avesso. Essa parte aqui é opcional também, se você não quiser colocar o elástico, assim, de outra cor. Se você não encontrar o vermelho, você pode fazer... Pode fazer tirinhas com correntinhas, né? E amarrar pra ajustar a manguinha. Fica legal também. Eu vou dar vários pontinhos, prendendo aqui as duas pontinhas. Aqui tem que ficar bem firme, pra não correr o risco de soltar... Esse elástico. Então, prontinho aqui, é só cortar o fio. Ajustar aqui direitinho. Vira do lado direito e ficou assim, ó. O elástico preto, ele vai aparecer um pouco. Aqui, gente, uma dica... Às vezes eu faço, em outras blusinhas que eu tenho, assim, nesse estilo. Colocar... Ou você pode dar uns pontinhos aqui, né? Pra fechar um pouquinho mais, ó. Ou você pode colocar um lastec também, que vai ficar bom. Tá bom? Tá certo? E aqui, o fechamento... Aqui, você pode usar botões, né? Que é opcional também, você pode usar botões. Ou você pode usar a tirinha. Eu vou fazer a tirinha, o cordãozinho, porque ajusta melhor. E aqui também, você pode fazer aí um ponto de acabamento, né? Essa parte aqui de cima, ó. Aqui, nas laterais. Embaixo. Então, vai ficar a critério seu aí. Você pode alterar alguma coisa que você achar que fica melhor, que vai adaptar melhor na criança, tá bom? E é super fácil, super simples esse modelinho de croft. Agora, a gente vai fazer o cordãozinho pra colocar aqui atrás. Aqui eu faço a minha laçadinha inicial. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada, venho na primeira correntinha. E passo, travo a minha laçada. E tiro, três laçadinhas de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada, volto aqui, ó. Pego essas duas laçadinhas aqui, de baixo, certo? E faço um ponto, meio ponto alto. Esse é um cordãozinho que ele vai ficar mais grossinho. Se você quiser ele mais fininho, você pode fazer da seguinte forma. Você pode fazer com pontos baixíssimos. Você vai fazer aqui a laçadinha inicial. Vai fazer uma quantidade de correntinhas, né? O suficiente que dê pra dar a volta aqui, amarrar, sobrar uma pontinha. E aí, você volta com ponto baixíssimo. Ele vai ficar um pouquinho mais fino, mas vai ficar ótimo também. Eu acho que eu vou fazer dessa forma. Correntinhas e volto fazendo pontos baixíssimos. Ok? Então, eu fiz aqui, ó, 85 cm de correntinha. E vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Quando você volta fazendo ponto baixíssimo, ele vai diminuir um pouco mais, em torno aí de uns 5 a 10 cm. Que vai fechando, ó. Cada correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Ok? E é isso. Aí, depois que você termina de fazer o cordãozinho, aí você só colocar aqui, ó, ajustar, né? Tanto você pode colocar aqui de cima pra baixo, ou de baixo pra cima. Você vai ver o que fica melhor. Coloca no corpinho da criança, vê o que dá pra ajustar. Como eu falei, essa parte aqui de ficar folgada ou caindo, dá pra colocar, dar uns dois pontinhos, ou colocar um lastequezinho, né? Que fica legal também. Essa parte aqui, ó, se você quiser, pode colocar também o cordãozinho, ao invés de colocar o elástico, né? Ficar aparecendo, que às vezes a pessoa não quer que fique aparecendo. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. De certa forma, é bem fácil de fazer. Esse croppedzinho, ele fica lindo. Esse cropped, eu fiz ele bem curtinho, assim, porque eu vou usar ele pra fazer um vestidinho, tá? Na próxima aula, eu vou trazer pra vocês o vestidinho usando esse, essa parte de cima aqui, que seria o cropped. Caso você queira fazer ele compridinho, maior, né? Você pode aumentar aqui. Na hora que você for fazer, você pode aumentar. É... E se você for usar pra vestido também, é o ideal que fique, assim, mais curtinho. Então, por isso que eu fiz ele tão curtinho, porque eu vou usar no vestidinho, ok? Aí você pode fazer blusinhas ou croppedzinho, enfim. Que você achar melhor. Dá pra adaptar diferentes formas de usar e também outros modelinhos de roupa, né? E se você quiser fazer o vestidinho também, já deixe preparado aqui a partezinha do cropped que na próxima aula eu vou trazer a montagem. Eu vou precisar do tecido, né? Pra prender aqui embaixo. Vai ser um vestidinho estilo festa junina, né? Aproveitando essa época aí do ano. Vou usar o tecidinho xadrez. Tá super em alta agora nessa época. Mas você pode usar também durante o ano todo. Porque vai ficar muito lindo, gente. Aguardem aí. É isso, meus amores. Se você chegou até aqui, parabéns. Provavelmente você fez aí mais uma linda peça. E se você fez esse trabalho, por favor, me marca lá no Instagram, né? Pra eu ver o trabalhinho de vocês. Arroba Silvia Matos Underline Crochê. Vou gostar muito de ver o trabalhinho de vocês. E compartilha aí no grupo das crocheteiras. Comentem. Enfim. Porque o crochê é uma arte maravilhosa. E a gente tem que compartilhar o que é bom. Não é verdade? Por hoje é só. Beijo de luz. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.